Fala galera, beleza? Red Knight trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, estamos aqui para ajudar Gangler Skill 27, criado pelos Lisboa, beleza galera? Vou deixar aqui o link do canal dele aqui em cima do kart, tá bom? Vocês passem lá e também vou deixar o link da corrida, tá bom? Passe lá, já cortalece com a gente. Beleza, então bora começar mais uma corrida aqui. Nossa, passei mal tempo chamando a galera. Ah, só entrou um aqui só e eu tava distraído. Não sei quanto que eu ia começar. Eita, um barulho aqui, tá uma baixadinha. Até que agora melhorou. Eita, o cara bateu aqui. Vamos. Vamos ver o que nós vamos jogar na corrida aqui. Ele postou essa corrida hoje, né? Eu tava sem fazer nada. Olha assim, vou gravar essa corrida. Vem para eu postar as oito... As oito e quinze, galera, entendeu? Então eu vou... Aí eu falei, ah, não, eu vou fazer essa paradinha aqui, mano. Entendeu? Até que é melhor, mano. Deixa eu ver aqui, calma aí. Vamos que vamos aqui, começar com a vando palhaço, mano. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Bora, bora. Vou passando pelo ciclo aqui, mano. Da hora. Fiz boa, ele quer uma corrida da hora, mano. Essa aqui é a primeira corrida dele que eu gravo, galera. Primeira corrida dele. Eu tô gravando aqui pro meu canal, tá? Vamos que vamos. Então, beleza. Beleza. Opa. 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 Ah, seguramos ainda. Ainda bem que nós seguramos. Já tá o cara de dezenove aqui. Vamos. Opa, opa, opa. Cai não. Segura. Boa. Vamos. Isso, beleza. Temos aqui. Será que vai ser alta velocidade? Vamos. Pegar rampa. Pegar moto. Pegar voo. Ah, não. Achei que ia pegar voo. Vamos em K2 aqui. Eita, caí. Ah, pariu. Está restaurando aqui. Vamos restaurando. Vamos que vamos. 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 Opa. Sobe, sobe. Boa. Passamos. Aqui. Tranquilidade. Trinta e quatro cheque, mano. É bem grande. Ele sai da corrida bem longa mesmo, usando essas plataformas. Vamos. Sobe. Sobe. Vambora. 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 Não tem chance. Não tem pra chegar naquele tubo. Nossa. Tem que crescer a velocidade constante ali. Pronto. Vamos. Agora sim. Agora nós conseguimos. Vamos. Boa. Beleza. Epa. 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 Ai meu... Vamos de novo aqui. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos. Vamos. Vamos vamos vamos. Pisa. Eita mano o carro. Pisa. Eriza. Pasa. Eriza. Vamos vamos vamos. Bora. Beleza E aí bate Beleza Beleza agora o pininho aqui Beleza passamos aqui Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Beleza, tá top Gostei da corrida O cara é bravo também Queria as corridas também daora Beleza agora ela acerta Beleza Beleza Pagarinho Vamos Mais um Ah é, então o segundo ele não encostou Se estivesse apastado e rapaz Beleza passamos Beleza Beleza Passamos, pegamos check Cada check é um desafio Vamos ver galera Ixi E aí de lado De lado, na hora já passamos 6 minutos E aí de lado por aqui E aí Ai meu Deus do céu Eu acho Será que a corrida inteira vai ser assim Só de van Ai Acho que dá para chegar direto lá Beleza, vamos de novo Nossa Ah Vai ser na bola Boa, passamos É, tem que ser acima Curiosidade Finalizando aqui Ixi Ah Quando o criador que é corrida ele restaura nessa parte aqui É aqui que está certinho Quando você pega direto Você passa Ah Chegou Acho que tem que colocar a van um pouco para cima Ué Dá a réu um pouquinho Dá a réu aqui Beleza Poderia ter alcançado lá né Boa, agora sim Tem que dar uma rézinha aquela parte ali Tem que dar uma ré Tem que dar uma ré Pegamos o cheque lá Pegamos o cheque lá Pegamos o cheque aqui Vamos, sobe, sobe Vai 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 Canta pneu aí Canta pneu Canta pneu Canta pneu Boa Ah Meu Deus Que vamos, que vamos Isso. Ai. Da ré, da ré, da ré. Beleza, passamos. Ali sim. Vamos subir ali. Vamos subir. Tem uma pedra aqui. Sacanagem. Ah, é. Tem de lado ali, ó. Caraca, criativo, hein. Digou criativo. Ah, quem disse que ia? Quem disse que ia? Aqui em cima da pedra não é, mas tem certeza. Ai, ai, mano. Mas a pedra não é. Isso dá certeza. Ai, meu. Vamos, 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 vamos. Cara, o problema. Peraí. Acho que o outro lado dá, porque esse aqui não dá. Pô, passamos aqui. Eu sou ruim mesmo. Passei daquele jeito lá que eu tive que passar, né? Aí, deu certo. Ai, deu certo. A de corrida aqui já dava uns minutos. Caraca, é grande, hein. Sim. Xr. Oxi. Xr. Ou é, cara? Ou é que não tá indo? Ou é que não tá indo? O que é isso? NOSSA Beleza passamos galera, nossa Tenso aquela parte ali Beleza Tá caindo os caras aqui Por causa do Naruto Boa 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 Irmão Droga Vamos Boa Boa Agora sim Não, top Vou pensar aqui agora Vai ter fip, hein, galera Boa Boa Ah, meu Deus Nossa, volta tudo, mano Nossa, tava de boa, mano Até eu bati naquele negócio, ó Qual sacanagem Beleza Agora, com a tela, com a tela Boa Beleza Beleza, agora vamos Aqui vai ter que... Ah, não Oi, ó Eu achei que... Eu achei que se não tivesse o Zodal Eu ia passar direto Eu acho que ia voar lá em cima Aqui tem que ir devagar Aqui, ó Aqui, tá, ó Tinha curvada aqui, ó Eu acho que pode ir reta Mais rápido aqui, ó Boa Vixi, espalhei que ia ter Sabia que ia ter Sabia, hein, goleza Pra ficar um tornado Até que é um pouco... Até que é um pouco mais aberto Porque se fosse... Fechado Ufa É que é mais aberto Se fosse um pouco mais... Fechado Aí... Complicaria um pouquinho Estou acostumado a fazer muito... Mais... Mais... Mais fechado Esse aqui é mais aberto Então tem como... Passar tranquilo, né Então... É bem mais fácil Fiz um... Subturvinho Ufa Vamos Precisa Capando, já Hummm Hummm Qual é, filha Qual é, cara? Qual é? Vamos... Hum, mais dois! Caraca... eu peguei o cheque nossa tá bom hein mano caraca o cara tinha dois eu jurava que tinha é só um o caraca velho top mano gostei gostei gostando de fazer slide eu gosto de fazer slide é que eu aprendi quando a gente aprende coisa nova né eu gosto de fazer repetidas vezes né não vamos oi 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 Vamos que vamos. Agora sim que nós chegamos na parte final, galera. Agora sim. Boa. Nossa, olha isso. Muito top, hein? Gostei, galera. Nossa. Ah, gostei. Parabéns, Lisboa. Parabéns pela corrida aí de Portugal aí. Tá, mano? Abraço de Portugal. É nóis. Tamo junto, galera. Já arrebenta um likezão aí. É nóis. Fui.